Vamos convidar uma cantora que está chegando do Rio Grande do Sul Acho que, se não me engano, vem para estudar aqui Queria convidar aqui Lila Manon Ela dá um minuto para você apontar se você quiser Eu vou ver aqui, olha Aqui eu não sei Eu vou ver aqui 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 Eu vou ver aqui